Vamos falar das profissões? Vamos. De cada signo? Vamos. Qual é o signo que mais trabalha? Capricórnio. Já aprendeu. Todo mundo acha que é todo. Não é. É Capricórnio. Não é mesmo. Capricórnio. Ares. Tem ariano aqui? Não. Ariano. Chefe. Líder. Sempre. Detesta a rotina. Se você botar um ariano pra fazer continha, vai ser uma coisa terrível. É o melhor engenheiro que eu disse. Aliás, são todos. Engenheiros de TI, engenharia de TI. Todo mundo é chefe de ariano. Anota isso que eu estou falando e procure saber. Militar. Lógico que o São Jorge era militar. Médico, cirurgião e dentista. Touro. Bom, a gente gosta de dinheiro de uma vida mais concreta. Touro gosta do que é belo, você sabe. Designer. Engenharia. Economista. Nós adoramos isso. Sim. Gêmeos. Ele é muito intelectual. Tem geminiano aqui? Vocês são intelectuais. Vocês são analíticos. Então, quer ver um geminiano feliz, é guia turístico na rua. Vocês tinham que ter empresa de venda de turista. Escritor. São os melhores escritores. Os melhores jornalistas e publicitários do mundo. Pensa nisso. Câncer. Os cancerianos são flexíveis. Batalham muito para chegar no sucesso. Gastronomia. Lógico, só come, né, filho? Canceriano. A mãe canceriana te faz comer, comer. Enfermeiro, porque cuida. O canceriano faz assim. Vocês conhecem o canceriano? Você está doente, ele te cuida. E fotógrafo, porque tem a noção de espaço e tempo. Leão, cadê? Chegam para liderar. São ambiciosos e firmes. São os melhores banqueiros. Também qualquer um é banqueiro. Não é bancário, hein? É dono de banco. Advogado é o melhor. Leão nasceu para ser advogado, hein? Joalheiro, professor universitário. E trabalhar por conta. Virgem. Tem alguém que é virgem. Quem é? Vou até ler tudo, tá? Determinados e muito honestos. Tem palavra e segue a busca dos seus objetivos. Fazem tudo bem feito. Meticulosos e prevenidos. Disciplinados. Pontuais e trabalham até exaustão. É verdade? Verdade. A pontualidade... Dóricana. Veio para ser veterinário, com certeza, porque é filho de São Lázaro, tem cuidado de animal. Enfermeiro, cuida de gente. E psicólogo é a melhor coisa do mundo. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado. Libra. Tem ninguém? O que você é, filha? Portilão. Ah. Os... Que bom. Os librianos são dedicados e gostam de ambientes quietos. Se concentram. Por isso, são os ótimos diplomatas. Você sai do país, você vê diplomata brasileira e libriano. Eles sabem falar. Design, porque gosta de coisa bela. Arquiteto, advogado ou estilista. Adoro. Escorpião. Dedicado. Focado. Controla tudo. Entende tudo e sabe o que está acontecendo. É mentira. É uma águia. Isso aqui está no meu site. Enxerga 360 graus. Cuidado, porque detesta a crítica. Aliás, Luciana Gimenez, não sei se você saiu do hospital. Um beijo, que ela estava com... Dá uma olhada aí. Pneumonia, tá? Fiz um podcast lindo. Adoro, Luciana. Aqui é o Marcia TNH. Branco. É o feijão ainda, né? Profissão. Psicanalista, óbvio. Médico, psicanalista. Psiquiatra, falei. Computação, bárbaro ou político. Lógico. São os melhores políticos. Vocês têm estratégia. Para não falar falsidade. Estou brincando. É que escorpião é fogo. Eles fazem o que eles querem. Eles são bons políticos. Eles vão ao extremo com a pessoa. Você vai até a pessoa se esgotar. É mentira? Eu acho que na minha vida agora, na fase atual... Tanto faz, né? Tanto faz. Mas deixa eu mexer. Sagitário. São curiosos. Gostam de tudo que é novo. Ótimo professor. Ótimo pesquisador. São maravilhosos para trabalhar. Comércio exterior, lógico. Adoro a rua. Sagitário nasceu com a mala. Diplomata também. E guia turístico. Capricórnio. Tua mãe, né? Super honesto. Trabalho muito bem na gestão de equipe. Mas são líderes de cara feia. Ou gente de cara feia. Sisudo, o que eu quero dizer. Sabe aquele chefe sisudo? Adoro finanças. Adoro investir. Deve investir, tá? E gosta das coisas dentro da lei. Sabe aquela coisa? Certinho. Engenheiro civil, dentista, pesquisadora ou pesquisador e agricultor. Construtor civil, perfeito. Aquário. Líderes de equipe. Gostam de trabalhar em grupo. Desenvolve-se em áreas profissionais, tipo tecnologia. Por favor, aquariano. Só tecnologia. Eles são mil anos, eles estão à nossa frente. Caraca. O Elon Musk é aquariano, Fábio? Não é... Acho que é geminiano. Ah, inteligentíssimo. Geminiano é inteligente. Astronauta, você é aquariano. Inventor, filósofo, adora. E a ciência social. Peixes. Sem muito foco, e por isso acabam perdendo muito tempo na profissão, perde os detalhes disso na vida. Peixes? Preferem trabalhar em grupo e tem o lado social fora de série. Odeio burocracia, acabam se dando melhor trabalhando com a arte e a espiritualidade. Portanto, são astrólogos, numerólogos, reikianos e psicólogos. Adoro. Nossa, quando eu pego uma psicóloga, pisciana, eu já sei que eu tenho que fazer com a terapia. Se vocês querem fazer terapia, eu pergunto para os terapeutas. Signo. Ah, uma boa. Escorpião. É boa também. Escorpião e pisciano. É uma ótima. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha para vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui para vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora para vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. Dezoito mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade para isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer para me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz para chegar nessa quantidade de inscritos. Cento e sessenta mil. E tudo o que você precisa saber para conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei. Todos os erros que eu cometi. Tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.